Alô, não vai doer não, alô, alô. Bovo comigo, te descei. Parte 2, Léo Magalhães. Mas não tiro o meu nome da boca, que me faz sofrer. No estilo muito parecido com os cantores sertanejos, num tom de voz agudo, muito interessante, começou a chamar atenção. Cantando canções de músicas sertanejas consagradas de muitos cantores da música brasileira. Canções de Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, Chico, Rei e Paraná, Jean e Giovanni, Bruno e Marrone, Christian e Ralf. Muitas canções essas que acabaram encaixando-se na voz de Léo Magalhães, que se destacou com interpretações incomparáveis. Com um jeitinho bem mineiro, colocando a essência do sertanejo junto à sua voz, Léo aprimorou ainda mais o canto da sua própria identidade musical, não parando mais de fazer shows. Em seu estado, já era considerado celebridade. Recebia vários prêmios como melhor intérprete, aberturas de grandes shows com grandes cantores de nomes nacionais, do Brasil, claro, do sertanejo, do romântico. E aí Léo Magalhães dava sequência à sua carreira. Sempre na sua essência, levando consigo a raiz sertaneja e romântica. Essa foi a segunda parte, falando aqui um pouco da trajetória de Léo Magalhães. Te fazer para te conquistar Já falei pra você... E aí Léo Magalhães